Teve uma pesquisa que foi divulgada hoje do Datafolha que mostrou um crescimento do Marçal e Livinha numa explosão, num movimento de arrancada, desbancou o Ricardo Nunes nesse cenário que foi apresentado e iria hoje para um segundo turno com o Guilherme Boulos, segundo o Datafolha, repito. Vocês acreditam em mudanças nisso a partir desse episódio de agora? Dá para calcular já quais vão ser os efeitos? Paulo e Coronel. Eu vou deixar o Paulo até responder mais sobre isso, mas a primeira coisa que eu vejo é que essa pesquisa foi feita antes do efeito da não-entrevista. Eu creio que a não-entrevista, vocês lembram que na semana passada até eu fiz um comentário no Bradock Show até elogioso ao trabalho do Pablo, que aparecia e estava crescendo, mas eu creio que a não-entrevista vai reverberar nos próximos dias. E tudo leva a crer, pelo que eu pude observar na repercussão nas redes sociais, que há duas possibilidades, ou que ele de fato amarelou para o Paulo, porque não queria entrar na questão por receio do Alexandre de Moraes, mas existe uma possibilidade, e essa possibilidade não é pequena, dele de fato ter conexões muito próximas com esse grupo de sustentação do ministro, e aí, quem sabe, ele não tem medo do ministro, mas seja um aliado do ministro. E talvez aí nos próximos dias, com mais revelações, quem sabe, até mesmo, no que a gente está vendo, a gente descubra que esse quebra-cabeça vai se montando de uma forma melhor. O que eu posso dizer para vocês é que eu estou no time, que depois da não-entrevista, eu retirei a minha eventual simpatia e continuo votando no primeiro turno, se eu fosse eleitor em São Paulo, na Marina. Vitor, eu sou da... aquilo que eu estava falando, mas eu estava dizendo que eu tinha enorme curiosidade sobre o fenômeno Pablo Marçal. E eu acho que, assim como eu, boa parte do eleitorado tinha essa curiosidade para saber se o Pablo Marçal era um picareta oportunista, ou se ele era, efetivamente, uma pessoa que pudesse representar a fatia do eleitorado de direita que o Bolsonaro deixou um vácuo... para o qual o Bolsonaro deixou um vácuo enorme em São Paulo, que é o que está nos levando a essa desgraça eleitoral. Eu acho que as últimas 24 horas foram muito ruins para o Pablo Marçal nesse sentido, no sentido de que aumentaram as desconfianças daquele eleitorado que tinha já uma pulga atrás da orelha em relação a se ele era para valer ou não. Eu não quero atribuir uma importância exagerada a mim ou a minha entrevista ou não entrevista como o Gerson atribuiu. Eu acho que foram três coisas que aconteceram nas 24 horas que não estão refletidas ainda em nenhuma pesquisa eleitoral, que são relevantes. A primeira delas, claro, a não entrevista, jogou o assunto no Trending Topics do Twitter mundial, tanto o meu nome quanto o do Pablo, uma discussão, uma divisão muito grande, muitas pessoas me criticando, muitas pessoas criticando o Pablo, e ele até gosta desse tipo de polêmica, chegou a me mandar uma mensagem depois dizendo gostei da repercussão. Então ele gosta de estar no holofote, da polêmica, esse tipo de coisa. Mas em seguida veio um segundo movimento, que eu acho que foi o movimento ainda mais nocivo, que foi quando ele disse na internet, fez um tweet em resposta, depois de ver a grande repercussão que ele disse que tinha gostado, ele resolveu fazer a provocação dizendo que eu estava preso nos Estados Unidos e que me convidaria, aceitaria dar a entrevista em São Paulo. O que mostra que ele realmente não me conhecia muito bem, porque eu acho que é bastante público que o meu passaporte brasileiro foi cancelado. Então eu respondi a ele dizendo que eu daria a entrevista se ele concedesse lá com o amigo dele, o Alexandre, a restituição do meu passaporte. Esse momento foi um momento que eu acho que teve um impacto muito grande, porque a população enxergou que houve uma injustiça tão cometida aí. Eu acho que a população reputa a mim, pelo menos ver em mim um esforço. Eu estou aqui com o Gerson e Orlando justamente num esforço para lutar pela liberdade do Brasil. Eu não estava indo ver o Rick Scott agora, o senador dos Estados Unidos, do estado da Flórida, para pedir, por favor, pessoal. Você não viu pedir nada para o Rick Scott, eu não sei. Olha, ajuda o meu povo do Brasil. Um país no qual eu nem estou. É a luta pelo povo e eu acho que as pessoas viram isso e reagiram muito mal à resposta que ele me deu na internet. Eu acho que esse efeito foi pior do que o da não entrevista. E aí você teve um terceiro movimento, que foi a entrevista que o presidente Bolsonaro deu associado a postagens, como vocês colocaram aqui no programa, do Eduardo Bolsonaro, se desvencilhando e colocando, expondo de vez o Pablo Marçal. Acho que o presidente Bolsonaro adotou, sim, uma postura por clara, acho que o Nunes é um pouco envergonhado do apoio do Bolsonaro em determinados momentos e estava envergonhado e achando que ia conseguir se eleger com um outro pedaço do eleitorado e, no final das contas, essa coisa não ficou muito clara para o eleitor de São Paulo. Eu acho que agora o presidente Bolsonaro partiu para cima forte do Pablo Marçal, com os filhos e etc. e acho que esse foi o terceiro movimento dessas 24 horas, que eu vou chamar aqui de um inferno astral do Pablo Marçal, para rimar. E eu me atreveria a dizer que se a pesquisa do Datacolha, que mostrou esse empate técnico, fosse feita hoje, nós teríamos um cenário muito diferente. Só que, Vitor, e eu conto aqui meu comentário, eu diria, eu acho que a audiência sabe que talvez eu seja uma pessoa com boas fontes, eu diria para elas prestarem atenção nos próximos dias, nos jornais da grande mídia, porque eu arriscaria dizer que vem aí uma avalanche de novas informações envolvendo Pablo Marçal, o partido e as conexões do partido, quem sabe até com certos personagens que o Pablo Marçal não quer, cujo nome o Pablo Marçal não quer abordar. Vamos ver o que vem nos próximos dias, que a população e o público sejam o juiz, se eu estou falando alguma coisa que vai ter lastro ou não vai ter, estou jogando aqui para vocês no Bradock Show. Boa noite.